A polícia se reuniu nesta quarta-feira para explicar o que aconteceu com Kaique Conceição Moreira, de apenas 16 anos. Kaique foi encontrado morto em abril deste ano. O corpo do menino tinha cortes, sinais de violência e além disso tudo foi queimado pelos assassinos. A polícia encontrou o corpo dele próximo a uma região de mata, às margens da rodovia Aldifas Barcelos, na Serra. Segundo informações da polícia, Kaique, no dia 30 de março, a vítima, decidiu ir a um baile funk no bairro Jardim Bela Vista. Ele estava acompanhado de dois amigos. Chegando no baile funk, Kaique chamou a atenção. Segundo informações da polícia, ele estava com uma réplica de fuzil pendurada no pescoço. Isso é claro, quando o cara chegou no baile, todo mundo ficou atento, saber quem era aquele rapaz. E, inclusive, chamou a atenção também de traficantes do bairro Jardim Bela Vista. É aí que a história começa a se complicar. Segundo a polícia, Kaique, a vítima da história, já teve envolvimento com o tráfico de drogas na região do bairro Jacaraípe, também aqui na Serra. O problema é que Bela Vista, Jardim Bela Vista, onde estava acontecendo o baile funk, o tráfico dali é rival da galera do tráfico de Jacaraípe. E isso complicou a vida da vítima. O Kaique já teve envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Jacaraípe. Inclusive, ele gostava de ostentar armas de fogo em redes sociais. No dia do bairro, ele estava com uma réplica de fuzil no pescoço, fato que chamou a atenção dos traficantes locais. E o bairro Jardim Bela Vista é dominado por uma facção contrária a que ele exerceu o tráfico. Por esse motivo, eles descobriram e executaram a vítima com crueldade e covardia num pasto situado no bairro Jardim Bela Vista. Ao todo, segundo informações da DHPP Serra, cinco pessoas participaram do homicídio de Kaique, três maiores de idade e dois adolescentes. Agora vamos detalhar a participação de cada um deles. Foi ao bairro Jardim Bela Vista no dia 30 de março, na companhia de dois amigos, curtir um bairro. Já na madrugada do dia 31, quando estava indo embora, ela foi surpreendida pelo Tiago e por um dos adolescentes que estavam armados. Cada um com um revólver calibre .38. Após ser rendida, a vítima foi levada pelo Tiago, pelo Davi e pelos dois adolescentes até um pasto local da execução. Durante o trajeto, ela começou a ser agredida pelos quatro indivíduos. Inclusive, um dos adolescentes desferiu uma coronhada na boca da vítima, ocasionando a perda de um dos dentes. Já no local da execução, a vítima implorou para não morrer, porém um dos adolescentes efetuou um primeiro disparo de arma de fogo, fazendo com que a vítima caísse ao chão. Com a vítima já caída ao chão, um outro adolescente efetuou mais três disparos de arma de fogo. Como a vítima ainda estava viva, tendo o revólver de um dos adolescentes acabado a munição e o outro quebrado no momento dos disparos, o Davi pegou uma inchada e desferiu três golpes com ela na cabeça da vítima. Após os disparos e os golpes de inchada, os quatro saíram do local. Porém, poucas horas depois, já ao amanhecer, eles retornaram ao local, ocasião em que o Thiago jogou gasolina no corpo da vítima e o Davi ateou fogo no corpo dela. Após a carbonização, os quatro cavaram uma cova e enterraram o corpo da vítima ali no local da execução. A polícia afirma que está foragido o cabeça do tráfico na região, Jonathan Ricardo Souza do Carmo, de 33 anos. Foi ele quem autorizou a execução de Caique. Segue foragido o Jonathan, por isso nós pedimos para a população, caso tenha alguma informação do paradeiro desse indivíduo, denuncie pelo 181 ou pela nossa página do Instagram, que é a dhpp.serra, onde o sigilo também é garantido. Dos cinco indiciados, dois, Thiago e Davi, não confessaram o crime, mas estão presos. Dos dois adolescentes, um já morreu em confronto com a polícia e o outro aguarda uma decisão da justiça, só que aguarda em liberdade. Jonathan, que foi quem autorizou toda essa brutalidade, ainda está foragido. O Jonathan, o Thiago e o Davi, eles foram indiciados por homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, impossibilidade de defesa da vítima, por associação criminosa, por corrupção de menores e por ocultação de cadáver. Já um dos adolescentes foi indiciado pela prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio com as mesmas qualificadoras, associação criminosa e ocultação de cadáver. Tchau, tchau.